Bom, boa tarde a todos, muito obrigado pela presença. Nós estamos no mês de janeiro, né? Então, um feliz ano novo para todos. Já falei isso várias vezes, mas como é o primeiro, né? O Matsuri desse ano. 2018. Seria ano 181 da Revelação Divina. Só que o ano 181 da Revelação Divina, na verdade, começa a partir do dia 26 de outubro. Então, a gente fala ano 181, mas 181 começa a partir do dia 26 de outubro. Não no dia 1º de janeiro, né? Mas, como a mamãe está falando, dia 26 de janeiro de 1887, foi quando o Yasama ocultou-se fisicamente. Como ela falou, né? A questão de nós, de outubro, então, todos aqui nós somos, exceto a Yuri e a Erika, né? A Erika, sempre penso que ela não é, olha. A Erika é também, exceto o Yuri, então. Todos nós somos o Yoboku, né? Então, a gente não pode esquecer que a gente é, faz parte, assim, desse grupo, né? Seleto de, seleto, não digo seleto, porque a gente que escolheu, mas, assim, nós somos parte, né? Dessa, desse braço de o Yasama, digamos assim, para poder ajudar, né? A gente tem que ter sempre esse espírito, né? O espírito de ajudar, de colaboração. Como ela estava falando, né? A mamãe falou a questão de 26 de janeiro, uma época muito frio no Nihon, né? Imagina, naquela época, a Tenikyo era proibido de fazer essa cerimônia, uma simples cerimônia que a gente fez aqui, na época, era proibido. Só o fato de juntar pessoas e fazer a cerimônia, já a polícia vinha, né? E levavam, prendiam, né? Mas, no caso, prendiam o Yasama, né? Porque era a pessoa mais idosa, era a chefe ali, né? E, imagina, a pessoa com praticamente 90 anos, né? Era muito sacrificante, né? E, assim, então, ficava difícil as outras pessoas poderem fazer isso. E, depois disso, depois que a relíquia foi liberada, então, hoje, nós fazemos isso com tanta facilidade, né? A princípio, parece uma cerimônia tão simples, né? Mas, como o Yasama nos ensinou, ela tem uma profundidade bastante grande, né? A questão dos ensinamentos, né? A gente, nesses 12 hinos, a gente, apesar que, em casa, a gente só faz os seis hinos, né? Mas, boa parte dos ensinamentos está dentro dele, né? A gente faz isso no sentido de agradecer. Então, mensalmente, a gente faz essa cerimônia no sentido de sempre de agradecer. E também poder refletir, poder, né? Muitas vezes, eu falo que é como se fosse uma academia, né? É um treino, né? Para tudo o que a gente faz na vida, a gente tem que estar sempre praticando, tem que estar treinando, né? No caso, o Matsuri, a gente faz. A gente canta, a gente toca instrumento, né? E procurar sempre fazer em harmonia. E a questão de... E a questão de fazer em harmonia, não deixa de ser um treino, né? É como se fosse uma academia, né? Todos têm que estar tocando junto, né? O mesmo tom, e fazer sempre com espírito alegre, né? É isso que é muito importante. A gente estava falando em questão de entonação, de tocar ou cantar. Semana passada, né? Nós estamos no sábado, então foi essa semana, né? Eu fui numa cerimônia de sepultamento da esposa, da sogra de um primo meu. E ali, nessa... é uma outra religião, né? Eles cantam tudo em harmonia, mas eles repetem muito, às vezes, uma frase, né? Então, dentro das explicações, o que se falou é que se você entonar aquela frase várias e várias vezes, não sei durante quanto tempo, então que o espírito da gente serena e também que você possa sempre se aproximar daquele espírito de... eles falam de iluminação, né? Que já seria aquele... é como se fosse um santo, alguma coisa assim. Então, uma pessoa bem pura, né? Então, procurar fazer isso, né? Aí, muitas vezes, eu lembro que na Tênico, algumas pessoas falam, né? Que a oração da manhã, que a gente fala os tomês de manhã à tarde, então a gente faz aquilo para se purificar, né? Para tirar, se limpar, né? Porque a gente, no dia a dia, a gente vai se carregando de poeiras, né? E assim por diante. Eu acho que, na minha opinião, não é bem assim. Eu acho que tudo bem que a gente precisa acreditar, né? Por exemplo, muitas vezes a gente ouve muito dos mestres, quando a gente está em perigo, uma situação difícil, a gente... a primeira coisa que a gente faz, assim, quando você não tem muito o que fazer, é falar o nome de Deus, né? No caso da gente, Tênico não me contou. A gente procura falar isso várias vezes, como se estivesse chamando Deus, pedindo ajuda. Dizem que funciona, né? Realmente funciona. Mas a gente não pode pensar somente dessa forma. Então, tudo que a gente for fazer, basta você falar algumas palavras mágicas e as coisas resolverem, as coisas não é bem assim. É lógico, se a gente precisa chamar a ajuda de alguém, você tem que chamar aquele nome daquela pessoa para que ela possa ouvir e vir te ajudar. Deus também é meio que parecido assim também. Mas a gente não pode pensar tudo o que a gente for fazer, simplesmente falar algumas palavrinhas mágicas, ou se a gente fazer uma... rezar de manhã, rezar à noite, que isso resolvesse todos os nossos problemas, né? Se fosse assim, é muito fácil, né? Ontem mesmo a gente estava comentando aqui, o Caio, né? O Caio, não sei se no tom de brincadeira, estava falando de ter uma semente, né? Que não sei de que planta que é, então você coloca aquilo no bolso, pô. Aí, pô, todo dia 400 reais vai estar no seu bolso também, né? Basta colocar aquela sementinha no bolso, na carteira, coisa assim, né? Colocar romã, colocar, pular sete ondas, tem um monte de coisa que faz. Nossa, seria muito fácil na vida da gente se fosse assim, né? A gente fazer todas essas... A gente fala em português como se fosse uma simpatia, né? Então, basta fazer isso, vamos ficar ricos, ficar cheios de dinheiro, vamos ficar bem de saúde, não vai ter nada que... Não é bem assim, né? Pelo menos os ensinamentos de Oessa, mas não é assim, né? É lógico que muitas vezes a gente fala no tom de brincadeira, ou a gente, quando a gente se diz, a gente precisa ter fé nas coisas, senão ela não acontece, mas eu acho que o legado que o Yasama nos deixa é que nós temos um predestino, nós nascemos com um predestino, e o predestino, na verdade, são coisas, atos nossos, que nós fizemos em passado, até em vidas anteriores, e o predestino, na verdade, é a gente que faz, né? Então, o futuro da gente depende muito de nós, do que nós fazemos, do que nós pensamos, né? E do que nós agimos. Então, eu acho que essa é a parte principal, né? Dos ensinamentos de Oessa. Então, tudo bem, vamos fazer o estômio de manhã, fazer a noite, né? Como as outras pessoas falam, vamos fazer essas palavrinhas mágicas, mas, além disso, a gente tem que mudar o nosso espírito, né? Nós temos que, que nem no caso, a gente faz o estômio da manhã, meia-noite, sempre a gente fala assim, acho que, acho que, acho que eu, tirando as nossas poeiras, né? Então, por favor, mas a gente tem que tirar as nossas poeiras, mas como que é tirar as nossas poeiras, né? Então, as poeiras vão vindo, vão caindo, vai grudando na gente? Na verdade, não é. É uma coisa que o nosso espírito, cada um, nós produzimos essas poeiras, né? Nós mesmos produzimos. Então, acho que tirar, é principalmente não produzir, né? Primeira coisa, acho que a gente tem que pensar de forma diferente, né? A gente fala que poeiras, em japonês a gente fala rocori, né? Rocori, rocori é uma coisa que, é como se fosse poeira, a gente não pode pensar que é poeira, né? Poeira assim, que vai caindo, vai grudando. Não, na verdade, nós produzimos essas poeiras. Então, primeira coisa, evitar de produzir, né? Ou seja, saber o que que são essas poeiras. Então, aí a Salma ensinou as oito poeiras, né? Yatsu no rocori, né? Então, tentar eliminar isso, né? Então, no dia a dia, quando a gente for fazer o sotome, né? Não simplesmente ficar fazendo, cantando, né? Como se fosse uma palavrinha mágica e que aquilo resolvesse. Não, a gente tem que procurar a partir daquilo, refletir e tentar eliminando aos poucos isso. Então, eu acho que é... é... sempre pensando, né? No ensinamento do Yasama, que não é tão simples assim, né? Não basta simplesmente ficar rezando, né? Se a gente não mudar no dia a dia a nossa maneira de ser, né? O nosso pensamento. Para isso tem. O Yasama passou 50 anos, né? Ela deixou de vida a modelo. dos 40 até os 90 anos, ela deixou a vida a modelo, né? Como que nós devemos agir no dia a dia, né? Em tudo. Até a questão do comércio, né? É engraçado que às vezes eu ouvi os mestres falando, por exemplo, na parte de comércio, de compra e venda, né? O que o Yasama falou? Ela falou assim, é... Se a gente traduzir em palavras assim, em português, é... Compre caro e venda barato, né? Aí você pensa, pô, mas aí você não vai ter lucro, né? Como é que você vai comprar um negócio caro e vender barato? Assim você... O comércio não sobrevive. Mas se a gente pensar assim, é... Takakukate Yasuko Uru, é... No sentido assim, você compra as coisas caras, ou seja, compra as melhores, os melhores produtos, né? Os melhores. Compre os melhores e venda aquilo como se fosse a coisa mais assim, é... Não como se fosse uma coisa vendendo preço lá em cima, mas vendendo preço, acho que um razoável, como se fosse um preço barato, né? Barato, mas acho que dentro, na minha opinião, dentro do... É lógico, do lucro, senão também... Mas procure sempre pegar as melhores coisas, né? Vender as melhores coisas para poder oferecer para as pessoas as coisas melhores. Eu, pelo menos, eu interpreto dessa forma, né? Então, um monte... Não... Eu estou dizendo comércio, mas desde o dia do... Como a gente viver no dia a dia, como a gente conversar com as pessoas, como, né? Tratar as outras pessoas, tudo isso está dentro dos... Né? Desses 50 anos, né? De vida modelo. Então, acho que... É... Como se diz, ela encurtou esses 25 anos, mas procurando deixar essas coisas em vão, né? Eu acho que... Aproveitar bem, né? Dos... Dos ensinamentos do EASAMA para a gente poder praticar no dia a dia e a gente poder se tornar uma pessoa cada vez melhor, né? Para que esse mundo seja cada vez melhor, porque senão fica difícil, né? Que nem no Brasil, né? Tantos problemas de... Que a gente está vendo a parte política. Nossa, realmente chega a dar nojo, assim de... Né? Então, está tudo o contrário dos ensinamentos do EASAMA. Tudo o contrário, né? Então, eu acho que não é por aí. Se a gente for agir dessa forma, o mundo vai ser cada vez pior, né? Então, é... Sempre procurar, né? Um ajudando os outros, né? Mutuamente, né? Mas para que a gente possa ter um mundo melhor, né? Então, acho que... Lembrando, dia 26 de janeiro, acho que era mais isso que eu gostaria de falar. Então, muito obrigado a todos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.